Na sequência numérica, ó, na sequência numérica, já sei que é uma sequência numérica, zero trauma. A soma do sétimo elemento, a soma do sétimo elemento com a sua metade é igual a... Meu Deus, eu tenho que achar o sétimo elemento, tenho, mas ó, eu já interpretei, isso é bom, é sequência, tá? Sequência. Agora, a técnica R, como é que é a técnica R, tá? Técnica R, como é que é a técnica R, que é a segunda técnica, né, do nosso método pra gente. O que é que eu tenho que fazer? Cara, sequência é o método MAM. Sequência, o que é que a gente fala? Método MAM. Mas Renato, o que é método MAM? Mete a mão. Ah, isso aí, sequência não tem jeito, é o método MAM, mete a mão. Então vamos lá, vou botar a sequência aqui, um, um, dois, oito, Sessenta e quatro, mil e vinte e quatro. Aí, ó, ele quer o próximo, porque ele quer o sétimo, né, já tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ele quer o próximo, quer o sétimo termo. Então tem que achar o sétimo elemento e aí depois somar com a metade dele, beleza? Então vamos lá, vem comigo aqui pra ser feliz, vem cá, vamos ser felizes aqui, vamos lá. Ó, primeira coisa, o que que acontece do um pro um? O método MAM é você meter a mão e lembrar que sequência numérica, com certeza, eu vou estar trabalhando com o quê? Com as operações básicas da matemática. Adição, subtração, multiplicação, etc. Do um pro um, não aconteceu nada, Renato, galera. Quando não acontecer nada, pega esse bizu, você diz que multiplicou por um. Não aconteceu nada, não, multiplicou por um. Do um pro um, repetiu, multiplicou por um. Sempre assim, Renato, só toda vez, tá bom? Do um pro dois, o que que ele fez? Ih, multiplicou por dois, legal, Renato. Do dois pro oito, o que que ele fez? Ih, multiplicou por quatro. Do oito pro sessenta e quatro, o que que ele fez? Multiplicou por oito. Do sessenta e quatro pro mil e vinte e quatro, o que que ele fez? Multiplicou por quanto? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Agora eu não sei. Cara, divide o mil e vinte e quatro por sessenta e quatro. Multiplicou por dezesseis. Cara, agora ele vai multiplicar. Olha o método, mano. Ele vai multiplicar. Mas vai multiplicar por quanto, Renato? Galera, pega a visão. Aqui ele multiplicou por um, aqui por dois, por quatro, por oito, por dezesseis. Repara. O número que ele multiplica é sempre o dobro do que ele multiplicou antes. Ó, um, qual o dobro de um? Dois. Multipliquei por dois. Quatro, qual o dobro de dois? Quatro. E assim vai. Então, ali, família, ele vai multiplicar por trinta e dois. Aí a gente tem que fazer essa conta, que é mil e vinte e quatro, vezes trinta e dois. Isso vai dar trinta e dois mil setecent e sessenta e oito. Ué, você fez a conta onde? Na calculadora, eu não sou gênio, né? Eu fiz na calculadora, sem problema. Tá? Aí na prova tu faz. Tu vai fazer a prova. O meu aqui é abrir a luz chegar, te dar essa luz. Agora ele quer a soma do sétimo elemento com a metade. Então, você vai somar trinta e dois sete e meia oito com a metade de trinta e dois sete e meia oito. Ou seja, metade dividido por dois. Então, isso vai ficar trinta e dois sete e meia oito mais, quanto dá trinta e dois sete e meia oito dividido por dois? Dezesseis, três, oito, quatro. Aí agora é só somar. Dezesseis, três, oito, quatro com trinta e dois sete e meia oito, né? Isso dá quarenta e nove mil cento e cinquenta e dois. Zero trauma. Aí a resposta, quarenta e nove mil cento e cinquenta e dois. Qual gabarito? Letra A de A. Logo. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de trezentas questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.